Tô ficando com você e tô querendo mais Mas não sinto que tá me amando Tô ficando com você mas não vou correr atrás Não quero viver chorando Se tivesse a certeza que fosse me namorar Eu me entregava pra você Se tivesse a certeza iria me declarar Se comigo fosse viver Não gosto dessa onda de brincar de amor Vou procurar outro caminho Não gosto dessa onda e daqui eu vou Mas nada de ficar sozinho Seu amor é seu, meu amor é meu Eu faço o que eu quiser Seu amor é seu, meu amor é meu Vou procurar outra mulher Não gosto dessa onda de brincar de amor Vou procurar outro caminho Não gosto dessa onda e daqui eu vou Mas nada de ficar sozinho Seu amor é seu, meu amor é meu Eu faço o que eu quiser Seu amor é seu, meu amor é meu Vou procurar outra mulher Tô ficando com você e tô querendo mais Mas não sou do que tá me amando Tô ficando com você e tô ficando com você Mas não vou correr atrás Não quero viver chorando Se tivesse a certeza que fosse me namorar Eu me entregava pra você Se tivesse a certeza iria me declarar Se comigo fosse viver Não gosto dessa onda de brincar de amor Vou procurar outro caminho Não gosto dessa onda e daqui eu vou Mas nada de ficar sozinho Seu amor é seu, meu amor é meu Eu faço o que eu quiser Seu amor é seu, meu amor é meu Vou procurar outra mulher Não gosto dessa onda de brincar de amor Vou procurar outro caminho Não gosto dessa onda e daqui eu vou Mas nada de ficar sozinho Seu amor é seu, meu amor é meu Eu faço o que eu quiser Seu amor é seu, meu amor é meu Vou procurar outra mulher Seu amor é seu, meu amor é meu Eu sou eu